O novo jogo aí, desenvolvido por Master Lin Kuei. E quem quiser ajudar a galera, tá os QR Code aí, ok? Master Lin Kuei e do Edmund Caudas. Então galera, fazer um gameplay aqui, vou comentar pra vocês como que está o jogo, sobre jogabilidade, o som, parte gráfica. Nos jogos que saem, galera, eu só vejo mais problemas assim, que muitas vezes nem tem como corrigir, é mais na parte gráfica, como eu gosto de desenho, gosto de pixel art, e na animação, quando eu vejo um pixel meio distorcido, pra mim já é um defeito, entendeu? Então, não ligue se eu comentar esse tipo de coisa. Vamos ver aqui, apertar Start, o jogo está todo em inglês. Informação, vamos aqui em opções. Ah, apertando o botão que muda. Estou colocando aqui pra esquerda e direita e não ia. Hum, continue-se. Caramba, eu estou achando ruim de ler, não sei porquê. Ok, pronto, só isso aqui. Vamos iniciar o jogo. Essa parte aqui está muito legal, né? Os parallaxes e tudo mais. Vamos... O personagem lá tem um pixel meio maluco lá no ombro dele, não sei se dá pra vocês perceber. Estou observando agora. Eu sei que o cabelo dele está mexendo, mas tem um pixel no ombro que está... não está muito a ver com a animação. A música, eu estou achando que... Eu não sei se foi tirada de outro jogo. Eu acho que combina com... Combina com o clima, né? De cada local. Está muito interessante. Vamos ver aqui. Bom, galera, não sei inglês pra fazer... contar pra vocês a história, né? Infelizmente, o jogo não tem idioma em português, apesar de ser feito por um brasileiro. Ó, o pixel também está aqui, galera. No ombro dele também, ó. Ó, está parado. Mas deixa ele se mover. Bom, deixa eu... Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Vamos lá. Ixi, caraca, esse... Esse bicho ali acerta de longe, hein? Nossa, eu pensei que tinha bugado, tinha ficado uma coisa estranha, mas acho que é porque tinha sido atingido. Então, olha lá, galera. Tem um... Um movimento no cabelo. E tem uns pixels no braço dele. Que eu não entendo qual o objetivo desses pixels. Ó, quando abaixa também, ó. Mexendo com um lado e outro ali no ombro. É no ombro, no braço, né? Ó. No cabelo está ok, né? Não sei se... Deixa eu ver mais aqui. Na alteração da perna dele, quando você bate, tem uma alteração aqui que está muito... Muito estranha. Na perna aqui, que fica o joelho no chão. Né? Dá uma mexida, dá uma engrossada e fica mais vermelho o contorno. É coisa que é assim, quem vai jogar normalmente nem liga pra isso, né? Mas... Eu gosto de ver essas coisas. Porque se eu tivesse acesso ao... O arquivo, eu corrigia. Caramba! Tudo pegando fogo. Sim, vamos ver aqui. Pula. Se segurar, pula mais alto. Pula é lento. Lento, mas acho que é bom de controlar se for pular em cima de... Alguma plataforma. Deixa eu ver aqui. Segurar pra baixo. Pra cima, ok. Pular e... Pular, segurar pra baixo e bater... Ó. Pular, segurar pra baixo batendo, não faz nada. Ó. Se der um pulo longo e apertar de novo... Cadê? Como é? Se der um pulo longo e no finalzinho apertar o pulo de novo, ele gira. Será que a espada mata? Quando tá girando? Não pegou? Ah... Não é muito fácil de fazer também, não. É, tem a voz. Eu achei a voz um pouquinho baixa. Caramba, os paralaxes. Ah, isso aqui é pra salvar. É, eu acho que pulando, segurando pra baixo, apertando o botão, se tivesse um golpe, pra ele descer batendo com a espada, seria legal. um negócio aqui. Isso que eu tô falando pode fazer falta. Ixi! Opa! E quando você retorna, o inimigo respawn, né? É meio chato esse tipo de mecanismo. É tipo Mega Man, sabe? Você matou o inimigo, mas foi pra frente, voltou um pouquinho, ele vai aparecer. Ah, galera, no botão C, ele joga... Parece que é uma flecha, né? Eu peguei uma flecha lá atrás. Caramba, esse cenário aqui, ele combina muito com o jogo original do Master System. Eu joguei um pouquinho do Master, pra o Master System, ele é impressionante. Graficamente e tudo mais. É um bichinho chato, hein? Galera, tá muito legal o jogo, muito bom. Os gráficos, ó, o efeito do... O fogo pega na parede ali, nos elementos, pega no personagem também, no contorno, né? Cara, tá ficando... Tá ficando não, né? Tá muito massa isso aqui. Eu acho que essa é a versão final. Não sei se vai ser mexido mais na alguma coisa, né? Tem esses negocinhos ali nos sprites, na perna dele, né? Como eu falei, no ombro. Que eu acho um pouquinho estranho, mas sei lá. Né? Não tá ruim. Poderia ser corrigido, mas... Se fosse adicionado o golpe também, que eu falei assim, ó. Pular e ele descer com a espada, alguma coisa assim. Você pular segurando pra baixo e bater. Ah, é uma flecha mesmo, aí, ó. Três flechas pra matar o cara. Ó, cenário sinistro, hein? Ó, tá vendo? Eu afastei pra trás, quando fui andar, apareceu o mesmo inimigo de novo. Ou seja, você não pode retornar nesse tipo de jogo. Tem que sempre ir pra frente. Você retornar, já sabe que vai dar ruim. Eita! Que bichinho chato, hein? É uma mira em cima do cara, é? Tô entendendo isso aqui. Não tô conseguindo dar o pulo giratório com a espada de novo. Não? Não sei como é direito isso aqui. Eu fingi lá no começo do jogo que agora eu não faço mais. Tudo pegou fogo. Epa! Que bichão gigante, hein? Ui! Eita! O movimento dele é muito engraçado. Simples, né? Desce só ali o... Eita, meu controle se conectou. Conectou de novo. Beleza. E a mãozinha dele, ó. Eita, caramba! Ué! A espada... A espada, quando eu vou pra frente, ó. Aliás, quando eu... Eita, já morreu. Caramba! Quando eu andei pra trás e fui pra frente em seguida, ele usou a espada sem eu apertar nenhum botão aqui. Ó, viu, ó. Quando eu vou pra trás... Opa! Ó, de novo, ó. Não sei como é que é isso. Olha aí, ó. Eu pensei que ele ia fazer de novo, não fez. Ia fazendo... Caramba! Esse bicho aqui é chato, hein? Ó, usou de novo. Quando eu ando pra um lado e volto, nem é toda vez. Não sei como é que é isso. Não sei como é que é, não. Ó, consegui. Aperta botão B. E vamos em frente. É, até agora tá... Muito legal. Muito bom. Capítulo 2. Os bonequinhos andam muito engraçados. Eles não... Eles não... Não dão golpes, né? Já vi uma coisa ruim no jogo. Percebeu ali que eu levei uma pancada e fastei lá pra trás, caí no buraco. Igual você jogar o... Aliás, tá pior do que o Castlevania do NES 8-bit. Sabe quando você tá subindo aquelas escadas que você leva uma pancada, cai no buraco? Aí fica difícil o jogo, né? O personagem não é pra... Afastar três metros lá pra trás, não. Só porque levou uma pancada. Poderia simplesmente... O Sprite piscar e ficar no mesmo canto. Aí nesse local logo aqui, ó... Com o montão... Ó, pronto. Cai de novo, ó. Tá vendo? Aí além de ter isso, eu vou pular na plataforma e aquele golpe que eu sinto falta que não tem aqui, você pular, segurar pra baixo, bater nele, descer com a espada, já atingiria o inimigo, né? E já ajudaria bastante, mas não tem também, né? Eu vou pular e ainda caio em cima do inimigo e caio no buraco. Ó, quase que eu ia cair de novo agora. Ah, pois essa é a parte ruim do jogo até o momento. Ixi! Nossa! E agora vai ser só assim, né? Ah, caramba, velho! Ficou chato agora o jogo. Cai de novo, não! Eita! Ô, Lin Kuei, por que você fez isso, cara? Você toca no boneco e voa longe? Estranho. Fica ruim jogar, ó. Perdi de novo, velho! Não! O cara for fazer sacrifício pra pular nos cantos sem bater nos inimigos, não dá, cara. O jogo fica ruim. Pô, já tô torcendo pra que não seja a versão final. Que possa melhorar alguma coisa, porque, ó, não dá. Você bate no inimigo, vai... Você bate no inimigo, vai... Ixi! Vai cair longe. É... É a última vida, é? Já me cansei. Tentar a última. É, ó, já perdi de novo. É, tem três continuos, é só apertar... Botão B, ok. Eu pensei que era Start, é B. E vai continuar. Vamos ver de onde. Mesmo local. É, galera. Mas, assim, pra mim já deu, né? Muito legal o jogo até chegar nessa parte. Porque quando você bate no inimigo, você cai lá no buraco, aí não dá, né, cara? Meio mundo de inimigo cheio de buraco o cenário agora todinho. Como é que você vai passar isso? Então é isso, galera. Até um próximo vídeo. Valeu! Tchau!